Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 26 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você tem um espírito errante hoje. Você quer se perder no desconhecido e conhecer novas pessoas. Mas ainda assim, tenha cuidado, este pode não ser o dia perfeito para começar um novo relacionamento. Sua atração provavelmente o leva ao perigo e não à estabilidade. Não jogue fora o que você já tem. Você pode se arrepender de seus excessos diários amanhã. Hoje será um dia fascinante. Você terá um visitante do exterior que encherá sua mente com aventuras de terras distantes. Qualquer pessoa que você conheça hoje pode ser interessante. Então dê boas-vindas a qualquer nova pessoa que entrar em sua vida. Sua curiosidade e senso de aventura são aguçados. Você pode decidir viajar. Se o fizer, prepare-se para o romance. As estrelas estão definitivamente com você. Você terá a oportunidade de resolver um conflito com um de seus entes queridos. Perdoar irá libertá-lo mais do que você pensa. Sua irritabilidade com a falta de jeito de outras pessoas na verdade revela excesso de trabalho que você deve levar em conta. Não deixe que o estresse o domínio. Dê um tempo a si mesmo. Você sairá mais valente com motivação renovada e uma mente mais clara. Mas também não se isole demais, correndo o risco de perder o contato com alguns de seus entes queridos. Você quer fazer boas resoluções. Para isso, devemos subir uma marcha. Então, não deixe suas dúvidas tomarem conta de você. Aproveite as ações positivas das estrelas para afastar suas pequenas preocupações. O clima familiar é sereno. O universo pedirá que você cuide da energia que preenche seu espaço hoje, querido arqueiro, enquanto a lua de peixes ilumina sua quarta casa solar. Essas vibrações são sobre abraçar a felicidade doméstica, tornando-o um ótimo dia para refeições caseiras, toalhas limpas e lençóis limpos. Uma energia estimulante também estará presente durante esse período, inspirando você a atender aos seus mais próximos e queridos. Conversas emocionantes sobre o amor podem se manifestar nesta noite quando Mercúrio e Júpiter se conectam no cosmos, trazendo uma explosão de sorte e energia auspiciosa para o setor ou seu mapa que governa os assuntos do coração. Os trânsitos de hoje trazem energia reconfortante para se relacionar, criar, brincar e compartilhar, querido Sagitário. É um momento poderoso para uma boa comunicação que ajuda você a se relacionar com as pessoas de quem gosta. Boas ideias vêm de conversas, e bons sentimentos também. Você pode se sentir confortavelmente conectado com alguém ou focado em um relacionamento. Hoje e amanhã, as discussões fluem sem problemas e a abertura em suas comunicações é revigorante. Pode ser especialmente eficaz trocar ideias com alguém para impulsionar seus poderes de raciocínio. Com mais vontade de procurar maneiras de nutrir e apoiar um ao outro, as conexões melhoram. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você pode estar preocupado com questões de habitação hoje. Talvez você queira se mudar no momento. Por que não começar a procurar anúncios de imóveis para apartamentos ou casas na rede? Mais simplesmente, você pode sentir a necessidade de redecorar seu interior. Este pode ser um ótimo momento para pendurar um papel de parede bonita ou passar uma nova camada de tinta nas paredes. Você tem uma habilidade psíquica inata que requer apenas um pouco de ajuste e força para se transformar em um poder formidável. Mesmo agora, você percebe que está lendo os pensamentos de outras pessoas. Às vezes, essa sua sensibilidade o coloca em apuros, mas na maioria das vezes é para seu benefício. No que diz respeito aos relacionamentos, especialmente, você pode acabar com não ferir os sentimentos antes que se torne irreparável. Você está totalmente desenvolvido e quer brilhar no trabalho graças à influência de Saturno. Se você trabalha em um espaço aberto, seus colegas podem ter inveja de sua confiança. Tenha cuidado com o seu discurso na frente deles. Alguns vão até querer colocar um amortecedor em você, observe onde você pisa. Será também um bom dia para os artesãos. No lado financeiro, você deve ter um pouco mais de cuidado com seus gastos. Se você continuar no mesmo caminho, corre o risco de esgotar seus recursos mais rapidamente do que o esperado. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de junho são 24, 1, 50, 21, 20, 10 Amor diário Não fique triste porque seu homem não está lá. Se você está se perguntando se ele está vindo de qualquer maneira, você deve dar um passo para trás. E então, nada impede que você prepare um pequeno tete-a-tete para comemorar seu retorno. Fuja de mim eu sou você, siga-me estou fugindo de você, é um ditado que parece governar a menor de suas ações hoje. A presença do planeta Mercúrio em seu eixo evoca um cruzamento amoroso digno dos maiores Valdivires. Você está no meio do saque. Ascendente Libra Sua indecisão está chegando ao auge. Você está desorientado a ponto de não saber nada do que deseja. Você quer tudo e é o oposto ao ponto de fazer o escolhido do seu coração bodes. Hoje você estará cercado de imaginação, intuição, ideias e espiritualidade. Você pode estar cercado por uma aura mágica que atrairá atenção e atrairá mais olhares do que o normal. O amor fará bem a você, pois parece que toda a sua vida está imbuída de uma atmosfera de conto de fadas. Aproveite enquanto pode, em poucos dias você terá que voltar à realidade. No trabalho Você está em um estado de espírito meditativo hoje. Você pode até sentir vontade de escrever seus pensamentos em um diário ou discutir filosofia com um amigo ou professor. Se há a busca da paz espiritual que o motiva, saiba que os aspectos do dia o ajudarão a liberar a tensão e a ansiedade acumuladas. Ao fazer esse trabalho em si mesmo, você se sentirá rapidamente mais leve e pronto para novas e emocionantes aventuras. Hoje pode ser o dia perfeito para ficar em casa para trabalhar. Você pode decidir pintar algo que precisa de um retoque. Ou você pode reformar um móvel que parece um pouco desgastado. Você verá algo que precisa ser melhorado e não descansará até que conserte. Você pode passar em uma loja onde vendem itens para consertar a casa e comprar as ferramentas necessárias para o trabalho. Você administra seu orçamento de forma eficaz e séria, isso cria pequenas provocações na família. Mas não importa o quão orgulhoso você esteja, suas contas são positivas. Ninguém deve reclamar sobre isso, pois todos se beneficiam. Hoje, o clima do dia é ambicioso e trabalhador. Sua objetividade é seu melhor trunfo. As influências planetárias permitem que você ganhe altura, seja mais realista, e o céu promove as mudanças necessárias no seu equilíbrio. Saúde. Você está vivendo um dia de comunicação. Provavelmente, você passa muito tempo pendurado no telefone ou e-mail do computador, sobrecarregado por chamadas e e-mails. Você também pode querer fazer uma pequena viagem. Por que não visitar um membro da família ou um amigo seu? De qualquer maneira hoje, você vai querer se sentir cercado. Sob a pressão de Vênus, você sofre de uma sensação de frio, bem localizada. Suas extremidades, nariz, mão, pé têm problemas para se aquecer. Você não percebe, porque muitas pessoas percebem. Mas pode ser um sinal de hipotireoidismo leve. Para regular sua tireoide, você pode enriquecer sua dieta com aveia, algas marinhas, na forma de suplementos alimentares, groselha preta ou óleo essencial de abeto preto. Essas poucas dicas irão ajudá-lo a lidar com o eterno problema dos pés frios e seu parceiro vai agradecer por isso. Hoje você pode estar mais hesitante do que o habitual ao tomar decisões. Mesmo que alguém o acuse de suspeita, seu senso de cautela poupará de muito sofrimento. Se há uma situação ou uma pessoa que inspira ceticismo, certamente é por um bom motivo. Examine tudo o que você acha necessário para ficar calmo, mas não a ponto de perder oportunidades. Família e amigos Depois de um período um tanto complicado, o céu decidiu ser gentil com você. A chegada de Mercúrio na segunda casa o ajudará a deixar para trás esse clima negativo que tem dominado sua vida cotidiana ultimamente. Seja feliz, a parte difícil ficou para trás. A sorte voltará a sorrir para você, e os amigos que você perdeu de vista podem reaparecer em sua vida. Para os nascidos no terceiro decanato, esse retorno de um ente querido provavelmente terá consequências que você não espera. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.